Sejam todos bem-vindos, eu sou a Caroline, da Estrela Dourada Terapias, e o assunto de hoje é sobre Orixá IBG e Cosme Damião. Vamos lá? Bom, pessoal, em primeiro lugar, eu quero que vocês consigam compreender, de uma forma super simples e tranquila, qual a diferença do Orixá IBG e de Cosme Damião? Então, assim, IBG é um Orixá que ele é cultuado pelo povo Iorubá, ele vem dessa tradição da cultura Iorubá em relação aos Orixás. Então, Orixá cultuado no Iorubá representa pureza, representa proteção e, principalmente, para o povo Iorubá, a ancestralidade. Eles cultuam muito a ancestralidade, não somente com o Orixá IBG, mas com vários Orixás, e isso é um outro assunto. Mas, e na Umbanda, nós cultuamos o Santo Católico, que é sincretizado com o Orixá IBG, que seria Cosme Damião. Então, essa é a diferença, Orixá IBG, cultura Iorubá. Cosme Damião, cultura dos santos católicos, que nós colocamos o sincretismo um com o outro na Umbanda, tá? Então, o que eu quero passar para vocês, além dessa diferenciação, é que o Orixá IBG, Orixá não se incorpora, tá? Então, Orixá IBG não se incorporam, mas nós trabalhamos com os Eres. Então, os Eres são espíritos de crianças, espíritos que vêm trazer alegria, simplicidade, pureza, que vêm ensinar com a gente, com pequenos gestos, a descobrir, a refazer a nossa vida, os nossos caminhos. É importante saber que o Orixá IBG não incorpora, ele é representado no processo de incorporação pelos Eres na Umbanda, tá? E somente na Umbanda e no Candomblé. No Candomblé, os Eres, a linhagem de Cosme Damião, que é, né, quem traz são a linha dos Eres, eles são de extrema importância, porque são eles os responsáveis por passar as mensagens dos Orixás. Então, no Candomblé não incorpora Orixá e não incorpora a entidade, a não ser os Eres, que são os mensageiros dos Orixás. Na Umbanda, é comemorada no dia 27 de setembro a linha de Cosme Damião e normalmente é feita uma festa para Cosme Damião e para os Eres, né? Então, os Eres, eles são entidades que vêm trabalhar com amor, com simplicidade, com alegria, com pureza e vêm auxiliar a gente no processo de aprendizado a ver a nossa vida de uma forma mais simples, né? A encontrar os problemas da nossa vida com alegria, a passar pelas nossas dificuldades, sabendo o que está acontecendo com sabedoria, né? A poder fazer essa escolha certa. E, na verdade, essa é a informação que eu queria passar para vocês, que vocês soubessem a diferença do Orixá e Bedi e a diferença de Cosme e Damião. E, entre eles, a questão dos Eres, tá ok? Muito obrigada! Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus